NMO Legend, a primeira guilda multijogos do YouTube, feita para os inscritos do canal Fora NMO Show. Entre no Radical, divirta-se com a gente e seja um legionário. Mais detalhes na descrição desse vídeo. Voltando aqui, vou voltar, vou craftar os itens aí que eu quero. Primeiramente o club, porque eu sou healer que eu uso escudo também. Eu vou fazer do nível 44, vou craftar, tá? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Eu vou beber a poção de Vocation Tonic, por quê? Porque eu estou terminando de upar mais três profissões. Tudo que eu gasto labor, eu bebo essa poção e vou gastando labor para poder upar outras escolas. Daqui a pouco eu vou estar com todas as escolas num personagem só. Poder fazer todas as classes num personagem só. Mas vamos lá, beber a poção para ganhar mais XP por isso. E vou consequentemente acabar upando aí. Eu estou, por exemplo, as escolas estão em 86%. Vamos lá. Vou craftar aqui o club e lustros, tá? Estou craftando aí. Vai vir selado. Eu vou abrir depois tudo de uma vez, tá? Pronto. Veio selado azul. Maravilha. Vou abrir agora, vou craftar agora o escudo. O que eu quero. Vamos lá. O escudo precisa de Fine Lamber, que é carinho. Precisa de cristal. Do nível 44 já é mais caro, ó. Beleza. Vamos lá. E eu vou explicar aonde é que dá a merda para vocês. Eu vou pegar uma Greater Club aqui, que é bom para healer também. Depois as armas que não derem certo, eu vou usar para reforjar. Já vou explicar isso já. Vamos lá. Ah! Veio roxa. Oh! Veio uma Greater Club roxa. Só falta vir o tipo certo. O tipo certo tem que ser Sunset. Já explico isso melhor, tá? Mas já veio roxa. Já é um bom sinal. Vamos à espada agora. Eu só tenho material para fazer mais uma espada. A outra eu não vou fazer agora, não. Vamos lá. Ok. Um, dois, três e... Veio azul. Beleza. Maravilha. Lembra que eu falei que depois que você passa do nível 40 para o nível 44, vinha selada, você abria, pode vir quatro tipos. É aqui agora que eu vou descobrir se eu me dei bem ou me ferrei, tá? Por quê? Deixa eu explicar. Opa! Cheguei a nível 50 aqui, tá vendo? Acabei de upar mais três escolas. Eu estou com nove escolas upadas. Upadas. Só falta upar a escola de Meiji. O resto está tudo upado. Eu vou ganhar um título com isso. Ok. Vamos lá. Deixa eu explicar. A Sword. Quando eu abrir esse selo, se não vir ilustre o Summer, vem do tipo errado. Eu não posso upar. Então espada tem que vir Summer. Entenderam? Já aqui é Club. Quando eu abrir a Club, tem que vir Atom. Se não vir Atom, veio do tipo errado. Eu não vou poder upar. Só que aí eu vou mostrar como reforja, tá? Vamos lá. Greater Club. Tem que vir Sunset. Se não vir Sunset, ferrou. Sacou? É assim. Cetro. Deixa eu ver aqui. Shield. Vamos abrir Shield. Shield tem que vir o Quake, tá? E você tem ali o Cetro e o Bow, ok? Que está aqui em Carpintaria. Deixa eu abrir Carpintaria aqui. O Bow tem que vir Volcano. E o Cetro tem que vir o Middle. Entenderam isso? Se não vier esse, quando eu abri o selo, veio o tipo errado. Mas eu posso usar para reforja, que eu vou explicar ainda nesse vídeo, tá? Maravilha. Lembrando que armadura é a mesma coisa. Eu vou pegar armadura Plate aqui. Vamos pegar aqui o Elmo. Tem que vir Quake. A armadura de Plate, qualquer peça tem que ser Quake. A partir do 44, se não vier Quake, veio o tipo errado. Entenderam? No aqui, no couro, tem que vir Tiffon. Se não vier Tiffon, veio o tipo errado. No tecido, tem que vir Ocean. Se não vier o Ocean, vem o tipo errado. Entenderam? Eu vou abrir esses selos aqui e ver se veio o tipo certo. Me desejem sorte, tá? Porque senão depois eu vou ter que fazer a reforja que eu vou explicar. Então primeiro Sword. Sword tem que vir Summer. Vamos ver aqui. Eu nem sei se gasta a Label Point para abrir. Vamos abrir. Estou abrindo Sword. Veio Meteor. Não veio o tipo certo, tá vendo? Ou seja, para eu fazer o nível 50, eu não vou ter o item. Porque eu precisava do nível 50 de um Summer. Entenderam? Eu já dei azar na primeira arma. Vamos abrir o Club agora. Club tem que vir Atom. Vamos lá. 1, 2, 3, vem Atom. Atom, Atom, Atom. Meteor. Puta que pariu. Me fodi. Vamos lá. As que são do tipo certo, você vende muito mais caro na casa de leilão. E as que são do tipo errado, você vende mais barato. Essas 3 que vem errado. Mas é bom vender um pouco mais barato na casa de leilão, porque você pode precisar comprar elas na casa de leilão para reforja. Eu já explico a reforja. Deixa eu só abrir aqui. Torçam para mim. Greater Club. Tem que vir Sunset. Vamos lá. Sunset, 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 Sunset. Ah, veio Wave. Puta, não veio o tipo certo. É foda. É 25%. Porra, não vai vir nenhum certo, caralho. Vamos ver o escudo aqui. Shield. Depois eu vou abrir o seto e o bow. Shields. Shields tem que vir um Quake. Deixa eu abrir o escudo agora. Quake, Quake, Quake. Ah, Desert. Não veio o tipo certo. Que merda. Só estou me ferrando. Só me ferrando. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos ver agora. Só me ferrei aqui. Puta, vamos ver o bow. O bow tem que vir um Vulcano. Vou abrir o bow aqui, ó. Vulcano, Vulcano, Vulcano. Ah, ah. Sunset. Ai. É um bombom, tá? Está vendo até aqui que ele dá... Ele dá menos DPS que a de Runa. Está vendo aqui a de Runa? Essa aqui é a de Runa. A de Runa, eu falei errado no vídeo de Runa, que valia o nível 44. Não, equivale ao nível 50. As armas de Hasla de Runa. Por isso é tão importante ter saco para farmar as armas de Hasla. Vale muito a pena. Ok. Agora vamos ao Cetro. Porra, Cetro é para eu jogar de Defiler. Precisa vir o Middle. Vamos abrir o primeiro. Middle, 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 Middle. Life Sept. Não veio o Middle. E o último aqui, que eu tenho mais um. Middle, Middle, Middle. Vai, vai. Puta, Wave. Ah, cacete. Você viu que veio um veio Life. E o outro veio Wave. São quatro tipos. Entendeu? Um veio Live e o outro veio Wave. Não veio Middle. Eu não dei sorte em nenhum deles. Aí o que acontece? Eu vou... Não vou conseguir mais upar minha arma, que custou tão caro de upar, para o nível 50? Não. Você vai gastar um pouco aí, mas você vai poder reforjar e tentar a sorte de novo. Vou explicar reforjo agora. Vamos lá. Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijo junto a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho